Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, vou fazer um vídeo hoje aqui, um assunto um pouco diferente, um pouco de polêmico Tem um falhado bastante aí no canal, nos conteúdos, né? Que eu não tô subindo conteúdo Mas eu quero falar aqui, né? Fui roubado ontem aqui, plena luz do dia, certo? Eu tenho o costume aqui de abrir a lojinha, colocar umas plantinhas ali fora Na calçada ali de casa, como vocês estão vendo Hoje nem tem tanta, só tem mais vasos As plantas estão poucas ali E aí eu fico, né? Fazendo aqui mudas de planta Podando o que precisa podar, fazendo adubação nas demais Acabo me entretendo, isso me ajuda, passo o tempo, né? E isso aqui pra mim é sensacional, é fantástico, mexer com as plantas Gosto muito de ficar fazendo isso, botar a mão na terra, né? Andar descalço aqui dentro, assim, eu gosto de andar assim mesmo, desse jeito Pesão no chão mesmo, na terra Apesar que esse pedaço aqui é de cimento, mas Daqui pra lá o restante é tudo na grama, na terra Então, mas Vamos falar o que Me interessa no momento Coloquei Umas plantas aqui, e vai fazer dois meses agora, dia 11 de abril, que nasceu uma bebezinha da gente A Júlia, vou estar postando uma foto dela aqui pra vocês verem Dia 11 de abril ela vai fazer dois meses E eu e a Aline, a gente tem revezado muito aí, né? Nos cuidados com ela, né? A Aline, a questão da amamentação, né? E outras coisas mais, a Aline se dedica E aí a gente fica ali enquanto ela tá acordadinha, que não quer dormir A Aline precisa fazer uma coisa ou outra, eu fico com ela Depois Eu preciso mexer nas plantas, a Aline fica com ela, né? Nos horários que ela não tá dormindo Os banhos dela Eu vou pausar aqui, porque tá passando o carro do ovo Aí vai ficar o barulho aqui Bom, vamos retomar Passou o carro do ovo, né? Como eu, conforme eu tava dizendo Os banhos da Júlia, eu assumi os banhos pra mim Sempre quem dá banho nela sou eu A Aline só dá banho nelas por acaso, se eu não estiver em casa Mas se eu tiver, eu dou dois banhos nela por dia, né? Dou um banho de manhã e dou um banho finalzinho da tarde, entrando à noite Esses são os horários que eu dou banho nela Aí no banho da tarde Eu tava lá dentro dando o banho dela E lá naquela janela Aquela janelinha ali Ali é a cozinha Ali atrás daquela janela tem uma pia da cozinha, né? A Aline tava lá lavando o louço Aí de lá ela fica de olho aqui Enquanto eu cuidava de Júlia Ela fica de olho aqui Só que fica um pouco encoberta a visão Acho que eu tava expor conta das plantas, do sombrite Eu sei que parou um carro Veio um cidadão, parou um carro ali do outro lado da rua E veio até aqui Ela chegou a ver a pessoa, né? Aí a pessoa tinha uns pés de buchinho Um pé de jabuticaba A Ravena tinha muita planta ali na frente ontem Aí o cara perguntou pra ela o preço do pé de buchinho Ela não sabia porque era uma planta que tinha acabado de chegar E eu não tinha passado os preços pra ela ainda Aí ela, peraí que eu vou lá dentro perguntar pro Mário Nisso quando ela entrou o cara pegou a planta, né? Jogou dentro do carro e voltou pra cá Aí eu vim atender ele A Aline ficou lá e eu já tinha dado banho na Júlia A Aline ficou lá vestindo, terminando de vestir Júlia Que eu já tinha começado E eu vim atender Quando eu vim atender ele tava voltando do carro Ele já tinha ido no carro E tava voltando do carro Eu não sabia que ele tinha pegado a planta Né? Eu até senti falta da planta Mas eu achei que enquanto eu tava lá dentro A Aline podia ter vendido a planta pra outra pessoa Não desconfiei que ele teria tido A capacidade de pegar a planta e botar no carro Pois foi o que ele fez Pegou a planta, botou no carro Aí me perguntou o preço de outras plantas Depois quando ele voltou Que não tinha nada a ver com o que ele perguntou pra ela Primeiro ele tinha perguntado a ela o preço do buchinho Pra mim ele perguntou o preço das calandivas, né? Das violetas De outras plantas Renda francesa Perguntou se prestava pra dentro de casa Se... Ou era planta de sol, né? Eu percebi que ele tava um pouco alterado também Tinha tomado alguma bebida alcoólica Mas beleza Foi embora, né? Saiu aqui com o carro Parecia que não sabia nem dirigir Não sei se é por conta que tava alcoolizado O que que era Que quando tá parece que em Goiano Dando aquele supapo Aí... Depois que ele foi Eu entrei lá dentro De casa Foi lá dentro de casa Aí a Aline Perguntou se ele tinha comprado alguma coisa Eu disse que não Aí eu disse pra ela Tu vendeu o buchinho? Ela disse não Vendeu buchinho nenhum não Seus papões tá faltando um buchinho Porque eu comprei três mudas E só tem duas Aí imediatamente já veio na cabeça Foi ele que... Que pegou a planta Mas não tinha como provar Aí fui ali na casa de uma vizinha Que pedi pra ela as imagens da câmera E tá lá Tudo registrado Bem aqui Bem aqui Tinha um caminhão parado Mesmo com o caminhão parado Aí atrapalhando um pouco a imagem Porque a casa da vizinha É um pouco mais aqui pra frente Mesmo assim Deu pra ver Nitidamente ele pegando a planta, né? E se afastando com a planta Só que aí Com as imagens na mão Eu consegui o número do WhatsApp dele Né? Falamos aqui com a esposa dele Conseguimos da esposa dele também Foi muito fácil pra conseguir Dele, da esposa Foi rápido Tendo as imagens na mão Aí a esposa disse É, realmente ele chegou aqui em casa Com essa planta Mas disse que tinha comprado Depois ele alegou que tava bêbado E esqueceu de pagar Pensou que tinha pagado Botou a planta no carro Pensou que tinha pagado No final do vídeo aqui Eu vou tá liberando a imagem da câmera Pra vocês verem É um pouco distante Da onde foi filmado Mas dá pra ver nitidamente Ele pegando a planta É, infelizmente Eu não tenho condição Nesse momento De comprar câmeras, né? Pra colocar aqui Porque se eu tivesse Eu ia colocar uma câmera lá Virada pra cá Aqui eu ia colocar Outra virada pra lá E aqui na frente da casa Eu ia colocar mais duas, né? Ia colocar uma ali Pegando pra cá E lá naquele canto Uma pegando pra esse lado Mas Tudo conforme A permissão de Deus Conforme Deus der um bom tempo Como diz os mais velhos Conforme Deus der um bom tempo A gente pensa aí Em tá colocando aí Um sistema de Monitoramento com câmeras, né? Mas é isso aí, pessoal Fica aí Agora eu vou colocar As imagens do Do cidadão Pegando a planta, certo? Eu tenho uma foto dele Tudo aqui Que eu já consegui Mas eu não vou tá liberando isso Porque senão Eu que posso tá respondendo o processo Como na imagem do vídeo aí Não dá pra identificar bem ele Dá pra ver ele pegando a planta Mas não dá pra identificar bem ele Eu vou deixar somente Essas imagens aí com vocês Valeu, pessoal Se cuidem, né? Infelizmente o Brasil Tá cheio desse tipo de gente A gente não tá escrito na testa, né? A gente não sabe Não tá escrito na testa Mas De vez em quando A gente tem esse tipo de surpresas Mas é isso aí Fiquem todos com Deus E um forte abraço a todos E um forte abraço a todos A gente não tem que se ver A gente tem que se ver E aí Então E aí Fernando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto